Imagens de monitoramento flagraram a execução de um homem ontem à noite no Jardim Aeroporto em Franca. É possível ver o momento em que um veículo escuro fecha a picape branca onde está a vítima que ainda tenta fugir. Três homens descem do carro e começam a atirar. Perceba que eles usam armas como pistolas e até espingardas. O SAMU chegou a ser acionado, mas Jefferson Alexandre Nascimento, de 29 anos, já estava morto. O crime agora será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais.